Música Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre aprendizado em ambientes digitais. As tecnologias e a internet trazem novos desafios para educadores e alunos na tarefa de compartilhar o conhecimento em sala de aula. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Carla Viana Coscarelli, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Cara, professora, gostaria que a senhora começasse essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, nos explicando o que seria um aprendizado digital e em que medida isso está ou não associado à educação à distância. O aprendizado digital não tem uma relação direta com a distância, não. Ele pode ser ou pode não ser à distância. A distância é uma forma do aprendizado digital, uma forma de aprendizagem. Mas a gente tem que pensar nas demandas do mundo. Você vai no banco, você precisa de um letramento digital, você tem que saber mexer com as teclas, você tem que mexer com o computador. Pra atender seu celular, você tem que ter um letramento digital pra poder saber o que você vai fazer com aquele telefone. Às vezes até é difícil, né? Difícil às vezes, você muda os telefones e fica perdido, né? Às vezes. Então, assim, existem... E a comunicação hoje é muito digital. Então, pra você pedir um e-mail, né? Ou Facebook, às vezes pra você ter uma informação, acessar a informação do governo, ou pra você fazer até um... Você quer aprender mais sobre alguma coisa da sua profissão, ou curiosidade, ou do seu hobby. Isso tudo tá muito disponível em ambiente digital. Então, a gente tem que saber o que eu preciso, o que o cidadão precisa pra poder lidar com esse outro... Essa outra biblioteca, né? Esse outro universo que a gente tem, digital, pra poder ser um cidadão consciente, ser uma pessoa que consegue ter acesso à informação, se informar sobre muitas coisas. Todos esses contatos com esses ambientes, de certa forma, já estariam gerando algum aprendizado digital? Sim, sim, vamos supor. Você pode não ter dinheiro pra assinar um jornal. Mas na internet você descobre o que tá acontecendo. Em vários jornais, no mundo inteiro. Então, assim, enciclopédias, galerias de arte, museus, o próprio Google Earth, né? Você vai ali, você navega em vários mundos, em vários lugares, você descobre muita coisa. Então, assim, tem muita informação nesse mundo que as pessoas precisam ter acesso. Agora, especificamente sobre a educação, professora, quais ferramentas e instrumentos do universo digital os professores podem usar para ampliar o aprendizado, enfim, em sala de aula e fora também da sala de aula? O Danilo, essa pergunta é ótima, porque a gente pode até pensar que no universo digital a gente tem caderno. Porque fica parecendo que caderno é só aquela coisa de papel. Mas na hora que você vai escrever um texto, você precisa aprender a trabalhar no editor de texto digital, né? Para fazer as margens certinhas, para poder usar bem um dicionário ali, ou uma formatação do texto, para colocar itens, para colocar uma tabela, uma imagem, cores, né? Então, assim, existe uma forma diferente. Isso a gente não tinha no caderno, né? O caderno era com a mão, o lápis, a caneta, canetinha, às vezes você colava alguma coisa. Mas nesse universo digital, você tem um outro caderno que ele aceita várias imagens, que ele aceita música, que ele aceita animação, que ele aceita filme, que ele aceita muitas coisas. Então, a gente tem que saber como que eu vou aprender a lidar com esse novo caderno. Até digitar. Antes a gente ensinava caligrafia para os meninos. Agora, quem é que vai ensinar a digitar? Para não ficar aquela pessoa com ler, porque ela só digita com dois dedos, né? Então, assim, vamos digitar com os dez dedos, vamos pensar em uma matemática que trabalha com planilha, que trabalha com gráficos, né? Então, assim, a gente tem muitas ferramentas muito úteis e as pessoas precisam aprender a usar essas ferramentas. E de que maneira, professora, a tecnologia, então, mudou essa interface entre educação e linguagem? Inclusive, a senhora aponta em um dos estudos que a senhora faz, né? É, a educação muda muito. A linguagem mudou muito, né? Com a internet. As pessoas, às vezes, criticam. Ah, as pessoas agora não sabem escrever, porque escreve só 140 caracteres. Ou escreve errado. Ou usa a linguagem da internet. É, o internetês. Mas, olha, você vai num site de banco, não tem internetês nenhum. Dependendo um site de uma empresa, um blog de alguma pessoa, um blog mais sério, você não vai ver esse internetês, que é muito mal visto, às vezes, né? Mas é uma linguagem muito legal. As pessoas conseguem se virar lá nos 140 caracteres do Twitter e criam formas de ampliar aquilo. O hashtag, por exemplo, né? Que amplia ou manda um link pra outro lugar. Então, assim, a linguagem mudou muito. Então, a leitura muda muito, a produção de texto muda muito. A gente tem que saber como que é produzir um texto nesse ambiente. Ou adequado pra esse público nesse lugar. E como que eu leio esse texto? Porque você tá ali no site, tem um monte de propaganda. Você faz uma busca de alguma coisa, de repente aquela coisa aparece nas propagandas, não é? Sim. E aí você fala, poxa, mas como é que ele sabe que eu queria comprar uma marca de lavar roupa? Não é? Você busca uma coisa e você quer viajar, você procura uma passagem... A leitura também muda, né, professora? A leitura muda. Você tem que ficar mais crítico, mais atento, porque o texto muda, a interface muda. Então, a leitura e a produção de texto têm muitas coisas específicas desse ambiente. E os professores, o ambiente escolar, professores estão atentos a essas mudanças? Estão dialogando com essas mudanças, com esse novo cenário? Qual é a leitura que a senhora faz sobre isso? Eles estão atentos, eles sabem que é necessário, eles percebem os meninos pedindo isso, precisando disso. Mas essa transição, o que eu faço agora? Isso é difícil, né? Agora eu vou sair do livro e vou para o digital, mas como que eu vou para esse digital? O que eu faço nesse lugar? E aí tem mil perigos, né, assim, que o pai fica com medo. Ah, aí o meu filho vai entrar no site pornográfico. Ah, minha filha, sabe? Então, assim, tem que... Mas isso tudo faz parte da educação digital, né? Você tem que mostrar para o seu filho, para o seu aluno, que olha, sua intenção aqui agora é fazer isso. Então, vamos deixar as outras coisas para um outro momento, mais adequado. Vamos focar nisso, né? Pôr um foco nisso aqui, nessa nossa pesquisa, nisso que a gente está buscando. E até pensar, discutir com os meninos, essa questão da educação digital, o que você posta? Aí você está com raiva do coleguinha, então você vai lá, xinga o coleguinha, ou coloca uma foto horrorosa do coleguinha, né? Até essas coisas, assim, mais íntimas de namorado, que briga com o namorado, aí põe foto. Aquelas coisas que a gente sabe que tem mil escandos. Sites de relacionamento. Então, assim, o que é privado ali ou não é privado? Porque realmente naquele ambiente não existe o privado. Tudo que está lá, alguém pode tirar dali e colocar em outro lugar, mesmo que contra a sua vontade, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado e dar essa educação para os meninos. De ser um leitor atento, consciente, focalizado, que monitora a leitura, né? E ser um produtor de texto que respeite o texto do outro. Eu não posso pegar um texto seu e colocar lá e falar que é meu. Esse é direito da autoria, citar as fontes, de onde você tirou, em que contexto aquilo estava, né? Então, assim, acho que tem muitos detalhes, muitas coisas que são muito específicas do ambiente digital que precisam ser trabalhadas. Não é que elas não existiam antes, não, né? No impresso também a gente tinha isso, essa questão da autoria, né? Mas, de certa forma, elas foram intensificadas, né? É, né? A gente achava, por exemplo, o que estava na biblioteca da minha escola é porque alguém já selecionou, né? Alguém já fez um crivo ali. Agora, o que está na internet, o crivo sou eu, né? Quem tem que selecionar sou eu. E eu tenho que saber selecionar isso. Ok. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Livros, cadernos, lousa, ambiente escolar tradicional, que aos poucos vem ganhando uma cara nova. Novas tecnologias com ferramentas interativas podem deixar o aprendizado mais divertido. Nesta escola, diferentes tipos de jogos são mecanismos eficientes para o ensino porque despertam o interesse dos alunos. Eu aprendo a ler e escrever. Formar palavra, caminhão, carro, dinossauro, cadeira, cabide e jacarém. A gente observa que é nesse ambiente que as crianças têm mais atenção, têm mais prazer em fazer as atividades. Então, o alcance na aprendizagem deles é muito maior do que uma atividade em sala. É um momento que eles adoram fazer. É um momento que a gente não tem nenhum problema disciplinar. A professora consegue orientar um por um sem ter que ficar chamando a atenção de ninguém porque você percebe que todos estão envolvidos ali naquele momento. As crianças aprendem a formar palavras e a compreender conceitos matemáticos através de jogos digitais, sempre com a mediação de professores. Tem jogos que começam apresentando as letras, onde as crianças têm que localizar qual é aquela letra, falar o nome da letra que aparece na tela, depois ele já tem que identificar qual é a letra que começa o nome de tal desenho, até ir formando sílabas, depois palavras. Tem jogos de textos de completar palavras, completar lacunas e vai aumentando à medida que a criança vai avançando no processo de alfabetização. A mesma coisa na alfabetização matemática também, localizar números, quantidades. Fruto de muita pesquisa em tecnologia e técnicas pedagógicas, o jogo desenvolvido por este especialista prova que novas ferramentas digitais podem contribuir com a alfabetização das crianças. Esse jogo é voltado para crianças que têm entre 5 e 7 anos de idade, crianças que estão no ciclo inicial de alfabetização e essas crianças vão ter oportunidade de aprender a formar palavras, aprender mais sobre a língua, a linguagem, enquanto elas se divertem. O jogo é uma versão do famoso Pac-Man. As crianças devem capturar as sílabas em um labirinto. O jogo Pac-Man é um rato dentro de um restaurante em que ele vai pegar pistas para conseguir os alimentos. Essas pistas são sílabas e ele vai ter que formar palavras a partir dessas sílabas para conseguir pegar cada alimento, mas os cozinheiros vão tentar impedi-lo de conseguir alcançar essa tarefa. O objetivo do jogo é fazer com que a criança primeiro se divirta e, em segundo lugar, que ela consiga aprender enquanto ela se diverte. Os primeiros testes com o jogo indicam que as crianças têm mais facilidade de aprender com ferramentas divertidas. Todo jogo que faz sucesso no mercado, de acordo com estudos do James G., ele está baseado em princípios de aprendizagem. Então, a escola pode se beneficiar, sim, de todas essas possibilidades que o jogo oferece para o jogador aprender. Mas, para que ele realmente entre nesse mundo, ele se engaje, ele tem que divertir. Porque, se ele não divertir, ele larga o jogo. Agora, professora, quais novos desafios, essa realidade do aprendizado nos ambientes digitais, coloca para o professor em termos de práticas pedagógicas, de lidar com conhecimento, enfim? Ah, isso é ótimo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque tem uma parte tradicional, que a gente chama de tradicional, que a pessoa tem que saber. Tem que saber o que é leitura, o que é produção de texto, a reflexão linguística. Então, existe uma parte que ele não pode esquecer. Agora, tem uma outra parte que ele precisa aprender. Ele tem que ter familiaridade com o digital, com o computador, com as câmeras, com os gravadores, que isso a gente não precisava antes, né? Saber lidar com cores, com formatação. Então, existe um know-how que o professor precisa saber de digital como usuário e como professor, que é diferente. Eu sei usar o Word, eu sei navegar, eu sei fazer um monte de coisa, eu sei fazer vídeo. Mas, e aí, como é que eu uso isso para ser professor? Então, assim, tem um desafio grande para as escolas que formam professores, né? De dar essa prática para eles, inclusive de servir de modelo. E a gente sabe que nas universidades, nos cursos de formação, existe ainda uma grande parte dessa formação que é muito tradicional, que é a aula tradicional, que trabalha pouco com digital. Então, o professor chega em sala de aula, ele tem que trabalhar com digital, mas e aí? De onde que ele tira isso? Então, a gente precisa trabalhar muito com isso na formação e as próprias escolas também. Pensar assim, o que caberia aqui nessa nossa escola? Como que seria interessante? Porque algumas escolas, os alunos têm celular, têm tablet, eles podem usar o próprio material deles. E as escolas que não têm? Então, assim, ah, nós temos um laboratório. Então, como que a gente vai trabalhar nesse laboratório, nesse espaço, nesse tempo, para poder colaborar com o letramento digital dos meninos? Agora, professora, fica difícil, não é, falar em aprendizado em ambientes digitais sem condições de trabalho dos professores e valorização da categoria, que é uma realidade ainda presente em muitos sistemas de ensino, não é, professora, aqui no Brasil? É, é muito fácil a gente falar, usa aí. Por que você não usa tecnologia? Vai lá, todo mundo sabe usar contador, os meninos, mas e aí? Como que é um uso eficiente, pedagogicamente, porque eu não vou ficar experimentando com meus alunos. Você não quer que seu filho seja cobaia de experimentos que não vão dar certo, não é? Então, assim, tem que, o professor precisa ter condições de fazer isso. E a gente sabe que o professor dá muita aula, trabalha muito, tem pouco tempo, não é? Então, assim, a escola precisa dar um tempo, o governo precisa valorizar isso, não é? A gente sabe que tem várias questões, né, salariais, inclusive, né, que... De infraestrutura das escolas, não é? Que o professor tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, com que hora que ele vai fazer essa formação, não é? Então, assim, precisa uma formação continuada para esses professores adquirirem esse conhecimento com segurança, né, e saibam, a partir dessa formação, fazer, transformar a própria prática de uma forma real, né? Não é simplesmente exigir que ele use, mas não dá a menor condição para ele fazer isso. E a gente sabe também que tem escola que tem o laboratório, mas a internet é ruim, né, os computadores não funcionam, e esses meninos das escolas carentes, eles são os que mais precisam, né? Não que os outros não precisem, né, mas é porque eles têm menos acesso à informação, eles viajam menos, eles têm menos possibilidade de acesso à informação. Então, a gente tem que ajudar esses meninos e esses professores desses meninos a terem boas condições de trabalho para que essa diferença, né, entre as classes sociais não se torne ainda maior, né, a questão da exclusão digital. Que é nesse contexto que a gente usa o termo do analfabeto digital, não é isso? Analfabeto digital, porque o menino pode saber ler, mas se ele não sabe navegar, se ele não sabe lidar com aquelas informações, se ele tem medo digital, né, se ele não conhece aquele universo e as possibilidades daquele universo, ele é um excluído, não é? A gente sabe que o cidadão precisa desse acesso. A gente tem portais de transparência para saber o que está acontecendo, existem muitas profissões que exigem o uso de computadores, né, imposto de renda, como é que você passa o imposto de renda sem computador, matrícula em várias escolas são pelo computador, então, assim, você está excluindo essa pessoa de várias coisas, se você não está dando para ela a oportunidade, o know-how de trabalhar com o digital. E nesse sentido, professor, qual é a diferença entre os conceitos de letramento, que a senhora chegou a usar no primeiro bloco da nossa entrevista, e alfabetização e a relação desses dois processos com os ambientes digitais? A Emília Ferreira fala que a gente não precisava da palavra letramento, que para ela a alfabetização já seria o letramento, mas a gente faz uma distinção aqui no Brasil, porque a alfabetização seria, se você adquirir aquele código, você saber ler, escrever, como diz o Bartolomeu, eu fazer conta de cabeça, né, e, mas a gente precisa de uma coisa mais ampla, de um conceito mais amplo, né, que engloba, assim, onde que eu vou usar isso, esse texto serve para quê, como que eu escrevo, em qual situação, então, o letramento, ele traz essa noção do uso, né, assim, não apenas do código, que não é apenas, porque é muita informação, mas do uso, como que eu uso de forma adequada, tanto para produzir, quanto para receber, né, então é uma questão maior, que envolve mais o social, a situação, né, e o digital está envolvido nisso tudo, porque você precisa saber, você precisa saber ler, escrever, você precisa ser letrado, você precisa ser alfabetizado, você precisa ser letrado, para saber onde e como, em ambientes digitais, você vai usar direito aquela linguagem, as linguagens, né, que você precisa saber. Certo, bacana, professora Carla Viana Coscarelli, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço, muito obrigada. Confira agora a agenda da semana. A Orquestra de Câmaras SESI Minas fará apresentação gratuita do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, neste domingo, 1º de março, às 11 horas, no Auditório do Museu de Ciências Naturais PUC Minas, na capital. Mais informações pelo telefone 3133194152. O sociólogo e cientista político Emir Sader vai proferir uma palestra sobre comunicação e ética na sede do Simpro Minas. O evento, organizado pelo Laboratório de Altos Estudos do Sindicato, vai acontecer no dia 7 de março, às 10h30 da manhã, na rua Jaime Gomes, 198 Floresta. Informações, www.simprominas.org.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse arroba simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri